Bom, deixa eu dar bom dia pra essa minha chefe maravilhosa. Ó, quando eu falo de energia, tem pessoas que já tem aquela energia de si, né? E a Dona Marinalda é essa pessoa, a Dona Marinalda que já é família meio norte, né Dona Marinalda? Exatamente, a gente já faz parte já há um tempão aqui, a gente tem umas parcerias muito boas aqui na Grandona, né? E a gente fica feliz demais, gente. E agora a gente fechou mais um pacote aqui na parte de rádio. Olha que coisa boa. O programa Rasga Rasga e por aí vai, né? Tá vendo? Com o Ronaldo de Sá e Boutiqui e assim. Não, ela já é parte do Boutiqui, né? É, já fazemos, nós temos parceria aqui em mais de oito anos. Olha, Dona Marinalda, felicidade de receber você aqui no Revista Hoje. É um prazer mesmo. Ensinando a gente a fazer esse prato, gente, é um prato. Bem simples, todo mundo acha que é difícil. É conhecido, pois é. Muito conhecido, Stephanie. Mas aí o pessoal diz assim, ah, mas camarão é internacional, deve ser muito difícil. É, mas é difícil fazer. E na verdade é bem prático e simples. É, não é bicho de sete cabeças. As pessoas acham que é difícil fazer um peixe, que é difícil fazer um camarão, um caranguejo. Não, é mais fácil que fazer um bife. Porque acha que tem que ter aquelas coisas especiais. É, não é, Dona Marinalda? É, o bife é bem, tem até a ciência pra não ficar duro. Isso aqui é muito mais fácil, entendeu? Olha aí, tá vendo? E aqui tem tudo já, tudo? Cartelinha aí da receita tá pronta? Então vamos ver logo a cartelinha da receita aí pra você de casa acompanhar e fazer junto com a gente. Olha aí. Olha que coisa linda. Camarão Internacional. Camarão, tá? 600 gramas de camarão. 3 xícaras de arroz cozido, já prontinho aí que você sabe fazer. Sim. Ervilha, 150 gramas de presunto, 200 gramas de queijo mussarela ralado. Requeijão, creme de leite com soro, né? Tudo junto, tá, gente? Sim, sim. Bota a palha. Tempero é de casa que não pode faltar. Sim. Tá bom? Limão e duas colheres de manteiga. Bom, anota aí, confere tudo direitinho, qualquer coisa vai lá no Instagram do programa, arroba pgmrevista.mn e a gente compartilha com você também a cartelinha da receita completa, tá certo? E já já a gente volta, Dona Marinalda, pra gente começar o nosso passo a passo. Sim, com certeza. Vamos começar com o pé direito, beleza. Então tá aí, gente, começando o dia fazendo esse almoço gostoso, né? Terça-feira, o terçom em grande estilo. Colocando figurinha demais aqui com Dona Marinalda. Eu sei que você é a nossa parceiraça aqui. É, gente, eu quero que ela esteja aqui toda semana, é, porque vocês sabem que vocês aí de casa, quando tem gente de energia boa, aqui só tem gente de energia boa, né? Claro. Mas quando chega aquela que consegue transmitir pra você aí de casa, faz toda a diferença, né? E a gente tem aqui toda semana um quadro, cozinha de casa, hein? E você participando, trazendo aquela cozinha, aquela comida afetiva, né? Eu tenho comida afetiva, você tem, Dona Marinalda? Eu tenho, eu tenho, e tenho várias, né? Uma só, não é? É. Porque eu acho assim, cozinhar, eu costumo dizer, cozinhar é amor. É amor, pronto, você falou tudo. Cozinhar é amor, né? Se você cozinha com prazer, pode ser o prato mais simples que for, mas se você faz porque gosta, ele tem um sabor diferenciado. É verdade. E às vezes a pessoa cozinha por obrigação e usa os mesmos temperos que você faz com prazer, o sabor é outro. Eu costumo dizer que quando eu vou na casa da mamãe, que ela vai fazer lá o almoço, gente, não tem nada. Vocês me perguntaram, você falou como é que tu gosta de macarrão? Eu gosto só de macarrão, passadinho naquela coisa. Sim, salteadozinho só. Salteado, acabou. Gente, pra mim, é o melhor macarrão. É, não precisa desse monte de tempero, nem nada. E quando eu chego, a cada momento, minha filha tem que ter o macarrão. É, pronto. Ai, meu Deus. Pronto, ali já é a sua alimentação. Pronto. Tá, e é feito com amor, comida de mãe, né? É, dona Marinaldo, a gente que tá falando, não tem nada, mas tem o principal, que é o amor. Amor, amor, amor. Fazer com prazer. É verdade. Às vezes tem pessoas que chegam, falam pra mim, ah, eu detesto cozinhar, eu só cozinho porque é o jeito. Eu digo, meu Deus, a comida dessa criatura deve ser muito ruim. Horrível. Não quer de jeito nenhum, viu? Ó, vamos começar fazendo aqui, dona Marinaldo, o nosso prato? Vamos ligar aqui. Aqui, vamos ligar aqui esse negócio. É pra cá. Pronto, dona Marinaldo, tá dizendo que é super rápido pra fazer esse prato. Bem prático, rápido, simples, gente. Olha, a gente começa assim, uma manteigazinha. A manteiga que vocês viram aí, tá? Você pode acompanhar o nosso passo a passo aí. É, tem lá o passo a passo. Tá tudo lá escrito, só olhar, bem simplesinho. Tem uma coisa, Stephanie, eu não gosto de cozinha complicada. Não, não. Eu gosto tudo bem simples, rápido e descomplicado. Ah, pois ótimo. Nada de coisa muito complicada. Olha, a manteiguinha. Esse camarão aqui, você tempera com esse tempero é de casa, que já tem tudo. Ah, gente, ela tava me falando do tempero é de casa, né? Que ela disse, Stephanie, excelente pra todo mundo. Pra tudo, não é? Olha, olha, o alhozinho, a cebola, tá vendo? O tempero mistozinho. E aí não precisa mais de nada, né? Mais nada, você só acerta no final o sal, porque ele não tem sal. Porque ela tá dizendo que o sal, gente, vai com gosto de cada pessoa. Tem gente que nem bota sal, né? Nem bota sal. E outros colocam, só dá uma acertadinha no final. Esse camarão aqui tá temperadinho, como é de casa. Olha aí. Ele já tá pré-pronto, porque se for fresco, tem que esperar um pouquinho mais. Mas como ele tá pré-pronto, olha. Pré-pronto já é pré-cozido? É, aferventado. Aferventado, né? É, olha. E esse prato é muito simples de fazer, gente. Gente, é camarãozão, viu? É. E ele já tá, já murchou, que tinha de murchar, porque ele já é o pré-pronto que eu tô te dizendo. Porque quando ele é fresco, ele murcha bem mais. Ah, entendi. Aqui, olha, vai. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Gente, e é pronto, já tá limpinho. Limpinho, tudo, já, já, já temos assim, já. Hoje você encontra já tudo desse jeito, já prontinho. Aí vem com o presunto. Ah, então já bota tudo, dona Arnaldo? Ah, vai, vai só juntando. Gente, olha, é simples, prático e rápido. Entendeu? Adoro essas coisas. Diz que o camarão tá pré-pronto, olha. Aí coloca esse presuntozinho aqui. Colocou o presunto que você cortou. É. Vai só juntando os produtos. Vai fazer tipo um cremezinho pra poder fazer. Aí vem uma ervilhazinha. Ervilhazinha. Aí o pessoal de casa diz, ah, eu gosto de ervilha. Gente, mas é da receita. É, mas é bom a receita. Mas se você não gosta mesmo, tira a ervilha. Põe o pimentão pra dar um verdinho. Pra dar um verdinho, né? Porque também, a gente tava falando aqui, gente, que corante não é tempero. Não é tempero. Corante, na verdade, é só pra dar cor. É. Entendeu? Aí vem, ó, o requeijão. Aí já bota o requeijão? Tudo, vai colocando tudo. Gente, eu não boto de cozinha complicada e demorada, não, olha. Já vai botando tudo aqui. Olha só. Vai misturando. Por último, é que você vai dar um adicionado no arroz, que você vai botando aos poucos. Olha aí. Claro, esse... Ah, então a gente faz tudo aqui na panela. É, tudo na panela. A única coisa que não entra na panela é o queijo ralado e a batata palha, que é pra montar igual, tá naquela foto. Bom, enquanto a gente dá aqui essa mistura, vamos chamar o intervalo? É. A gente vai pro intervalo e já já a gente volta. A volta da carne, o que é simples e rápido, né? É, e depois a gente vê aqui como fica o final da nossa, do nosso camara internacional. Isso é rápido, gente, ó. Muito simples e rápido. Não sai daí não, já já eu volto e tem beijoca pra vocês. Tá, contando o Marinaldo, o pessoal de casa tá adorando, né? Você viu aí, né? Pois é, eu tô mandando mensagem. Olha, gente, ainda bem que aquela disse que ia atrasar o trabalho. Atrasar o trabalho. Mas vai ser rapidinho, é muito rápido, entendeu? Vai atrasar o trabalho, já misturou tudo. Já botamos, aí agora o que a gente bota? Olha, o... Aqui por último eu tô botando o creme de leite, certo? Gente, esse realmente é muito prático, viu? Não, é muito prático esse prato, esse camarão já pré-pronto. Se não for o pré-pronto, não tem problema. Gente, ó, virou quase um creme, não é isso, olha? Viu? Virou praticamente um creme. Então, pra eu aumentar um pouquinho. Aí agora, proporcional, você vai botando. Aqui tem três cheiras de arroz cozido. Gente, o arrozinho tá pronto, tá? Olha, pode ser até aquele arrozinho que sobrou, viu? Sobrou. Não tem problema, viu? É isso mesmo. Então, ó, a gente vai botando proporcional. Olha só. Misturando pra ficar suculento, ele tem que ficar suculento. Mas já tá suculento, gente. Exatamente. Ai, água da boca. Porque não é aquele monte de arroz. Não, vai botando aos poucos, vai vendo a proporção. Importante é deixar ele suculentozinho assim. Porque na verdade, todos os ingredientes, eles já estão prontos, né? É, precisa de arrozinho. O camarão, eu usei um camarão já pré-pronto. Mas se não for, pode ser um fresco. Aí quando você bota a manteiga, dá aquela salteada nele. Deixa rapidinho. Não precisa deixar secar aquela água do camarão. Não precisa deixar secar. Não. Você já vai adicionando as outras coisas. Eu não gosto de ensinar cozinha nenhuma. É muito complicado e difícil. Olha os fãs dela aí na cozinha. Ela tem fãs já, gente. A Marinalda tem fãs. É, o pessoal gosta muito. Quando eu posto uma, o pessoal vai lá atrás e a gente já tem tudo. Na verdade, Ana Marinalda, porque o nosso dia a dia já está tão corrido. A gente não pode ainda atrás de fazer. É, coisa difícil. Bom, aqui a gente já finalizou. Olha, já finalizou. Quer botar um pouquinho de limão? Eu gosto. Eu gosto também. Você gosta? Aí, ó. A gente bota uma pitadinha de limão. Dá uma acertadinha no sal. Porque até agora você vê que não tinha sal. Não tinha sal. Acerta o sal. Não tinha sal. Você dá uma acertadinha no sal. Se quiser mais apimentadinho, põe uma pimentinha do reino. Na verdade, o Ed Casa já tem tudo, mas é suavizado. Aí fica a gosto de cada pessoa. Fica a gosto de cada pessoa. Quer botar mais... Ajusta o sal, se quiser. E uma pimentinha. Certo? Aqui está aqui. Pronto. Agora nós vamos... Mãe, meu almoço. Olha aqui. A gente bota na travessa. A gente vai montar aqui nessa travessa. Está quentinho. Eu vou montar na travessa, gente. Aqui não precisa deixar mais tempo. Mas nada. Está pronto. Misturou, tal, está pronto. Passa. A gente vai vir para cá e vamos botar na travessa. Então, enquanto a dona Marinalda está botando, enquanto a gente já coloca aqui para gratinar, né, dona Marinalda? Olha só. Aqui, gente, eu simplesmente só peguei o conteúdo que estava naquela panela. Botamos na travessa. Botei aqui na travessa. Depois que bota na travessa, simplesmente, aí você bota a batata palha ao redor. E queijo ralado. Acabou. Pronto. Aí vamos agratinar. Bota 10 minutinhos para agratinar. Porque, na verdade, é só para agratinar, para derreter o queijo. Mais nada. Então, bora lá, né? Bora lá. Daqui a pouco eu mostro tudo pronto. Tem mais informação para você. Gente, a dona Marinalda, ela me contando histórias. Ela tem uma energia boa também. É, histórias de vida que eu adoro contar e compartilhar qualquer outro momento a gente vai compartilhar com você. Bora mostrar o nosso prato? Bora. Bora, trazendo aí para vocês. Já está aí. Deixa eu tirar aqui do forno, né? Vamos tirar aqui. Só para derreter o peijinho. Não é teu? Agora vamos. Só para eu não sou nem besta, nem nada. Vou provar. Ai, ai. Vou botar aqui no prato um pouquinho para você. Vamos lá. Dona Marinalda, enquanto você está colocando aí, já quero lhe agradecer pela participação, pelo carinho. Ah, para mim foi um prazer. De estar vindo aqui no nosso programa. Olha, bem cremosinho, está vendo? Bem cremosão, né? É. Olha isso. Caramba. Deixa eu ver aqui. Minha gente, não corta não, tá? Se vocês cortarem esse negócio aí, eu vou ficar zingada. Que delícia. Até falei um palavrão. Ó, aqui, nosso camarão internacional, Dona Marinalda, um beijo grande. Para mim foi um prazer estar aqui com você, uma energia muito bacana que você tem. Você sabe que assim você é contagiante, né? Eu sou sua admiradora, viu? Parabéns pelo programa. Olha, muito feliz. Hoje, Dona Marinalda, eu trouxe aqui junto com o Lojão do Peixe. A gente vai ficando por aqui. Um beijo gigante para você. E amanhã a gente está de volta, ó.